Uh, Jerry Molas Major Eh, é que é rei desse papi É tão doce, uh, esse teu amor É tão doce Sabes que ficar ao seu lado me faz tão bem Uh, isso é uma prova que o teu amor é bem doce Uau, deixa passar essa doçura pra mim Estou adorando, adorando Me faz tão bem, me sinto tão leve Estou bem high, estou bem dopado Com o teu amor, me ama dobrar Como não adorar um presente como tu Só pode ser um plano de Deus Agradeço a Deus por escolher a mim Pra receber esse presente que és tu Que és tu Agradeço a Deus Por escolher a mim Pra receber esse presente pra amar que és tu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Este amor é tão doce Uh, 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 é tão doce Uh, 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 é tão doce Uh, este amor, é tão doce Este amor, é tão doce Uh, 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 é tão doce Uh, 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 é tão doce É tão doce, não acredito que levei muito tempo para perceber que amar é bom Eu me fazia de um tal, alguém está que não queria saber de amar Só queria saber de trocar chiques, uma chique, outra chique Não sabia que amar era tão bom, não te conheci foi um bumbum Na hora caí de quatro, não aguentei contigo, nem um pouco Viesti com dopamina, me deste um que o O puto tá nas suas mãos, veja lá o que fazes baby Esse teu amor É tão doce, este teu amor É tão doce, ai, uu, ai, uu, ai É tão doce, este teu amor É tão doce, uu, este teu amoooo É tão doce É tão doce Este amor É tão doce Este amor É tão doce É tão doce É tão doce Oh 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 Tão doce Oh Oh Tão doce Bem doce Bem doce Super doce É tão doce Bem doce Super doce Tão doce Tô 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 Tchau, tchau.